Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como limpar a sua placa de rede sem fio wireless interna que fica no seu notebook, é esta plaquinha aí, ela tem um parafuso que segura a mesma e a anteninha, este modelo aí é o Acer 4739Z e só tem um lado certo para você colocar antena, se você colocar no lado errado o sinal vai ficar ruim, aí é o álcool isopropílico que vou utilizar para limpeza, se você não tem pode ser limpar contatos ou então a borrachinha a mesma que o pessoal utiliza para limpar memória, de preferência branca, vamos tirar agora o parafuso para remover a plaquinha Se você for remover essa antena e o sinal estiver bom, grave o local, se está na esquerda ou na direita, se o sinal está ruim você já pode inverter, pois é um defeito desse notebook, agora vou molhar o algodão no álcool isopropílico Pegar a plaquinha e limpar os contatos, este álcool aí só tem apenas 1% de água e depois de limpar qualquer componente eletrônico basta você deixar em um local que passe um ventinho, deixa 1, 2 minutos, vai secar, não vai restar nenhum resíduo de água e aí então você pode conectar Qualquer placa ou componente Vamos aguardar um pouquinho agora Antes de conectar Pronto, já voltei Agora vamos conectar a placa Com cuidado Nunca toca nas placas internas Se você não tem a pulseira antistática, toca na parede para descarregar Vocês podem ver que tenham muito cuidado Já encaixei lá Pronto e agora vamos fazer o teste Eu não fechei o notebook, é uma dica que eu vou te dar, não feche o notebook, pois se der errado você vai ter que abrir novamente No meu caso, deu certo, vocês podem ver o ícone da rede sem fio ali E é sinal que a placa não está queimada E apenas a limpeza resolveu o problema De não estar conectando nas redes sem fios É isso aí, se você gostou, curta e assine nosso canal Muito obrigado por sua audiência e até a próxima Obrigado por sua audiência e até a próxima Obrigado por sua audiência e até a próxima Obrigado por sua audiência e até a próxima